Galera, é o seguinte, não sei se vocês viram o último vídeo, mas sim, agora já está confirmado. A gente perdeu todos os spawners. Ah, então acabou né, porque vocês não tem mais nada. Os caras já estão no último ranking do server ali no Sol. O servidor faliu, só tem 400 online. Não acabou porcaria nenhuma, por sinal só tá começando. O servidor tem pouco online ali porque reiniciou, o pessoal tá entrando agora. Ranking Sol, os caras zerou o server? Não dá nada, o Fale que lançou aqui mais uma penca de ranking mais OP, que agora você precisa ter mob coins, fragmentos, poupar. Eu já vou explicar isso depois. Mas a questão do spawner, velho, aí que entra a grande jogada. Hoje você vai dizer, cara, com toda certeza, o Nerdstone se superou, mano. Tá vendo essa belíssima construção? Pois é, isso aqui é o primeiro banco de investimentos do servidor. Sim, a gente faliu, nós perdemos todos os spawners. Não sabemos nem pra quem a gente perdeu. Suspeitamos de um cara ali que foi hackeado do clã, só que ele disse que não tinha áudio. Enfim, a gente não sabe pra onde foi o spawner e não tem como recuperar aquele. Mas eu tive uma ideia aqui pra gente arrecadar muita grana, velho. E basicamente o que que é isso? É um banco que a galera vem aqui e investe o dinheiro deles. Ah, mas Nerdstone, ninguém vai ser idiota, né, de dar dinheiro pra vocês assim, de graça. Ah tá, vai vendo. Olha esse mural. Isso aqui é todas as pessoas que contribuíram. Só no primeiro dia de abertura, velho. Já lotou o primeiro mural e a gente tá tendo que fazer aqui o segundo. Só pra você ter ideia, velho. A gente já arrecadou mais de 25 bilhões com esse sistema. Absurdo, né? Pois é, o metrô aqui, que já era uma belíssima de uma ideia, me rendeu aqui em torno de uns 3 bilhões. 3 e pouquinho. Com o banco de investimento, a gente já conseguiu umas 6 vezes mais grana. Só no primeiro dia, gente. Só pra vocês terem ideia. Aqui eu tô com gerentes que tão me ajudando. Cadê ele? Esse Isaac. Isaac e o Trader Rick. Cadê? Cadê o cara? Cadê, 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 cadê? Ele tá por aí. Os únicos caras que vocês podem confiar aqui pra investir são esses dois que tá com Ed no terreno. Essa ideia aqui não foi só minha, tá? Basicamente foi uma ideia conjunta ali. Inclusive, o Trader Rick, ele é investidor de verdade, tipo, na vida real. E ele manja das paradas. Ele tá me ajudando aqui. Ele que tá dando o suporte pra galera aqui enquanto eu tô gravando. E depois também, pra quem quiser aí, você pode falar tanto comigo ou tanto com um deles dois ali. Eles vão pegar o money de vocês, vão anotar... Aqui ele, ó. Achei esse cara aqui, o coelhinho. Vai tomar sua guia. Ele vai anotar o money de vocês, vai anotar o dia e o horário. Aliás, ó, o cara acabou de investir mais um bilhão pra nós, véi. GG. Lembrando que isso aqui não é um money ganho, né? Você dá pra pensar... Nossa, mas aí é muito fácil, né, Edson? Os caras te dão um money, assim, em birões de graça. Ninguém tá falando que dá. Não, isso aqui é investimento. Como que funciona? Se você ler as placas, tá tudo explicado aqui embaixo. Mas eu vou resumir pra vocês. Os caras põem uma grana, tipo esse cara. Chegou aqui, botou um bilhão. Amanhã, se ele quiser sacar, ele vai sacar com juros de 12,5%. Então ele já vai ter lucrado aqui. Em vez de um bilhão, ele vai sacar isso aqui, ó. Um bilhão, cento e vinte e cinco milhões de grana. E quanto mais tempo ele deixar, mais ele vai lucrar. E aí você deve estar pensando, tá, mas Nerdstone, dinheiro não vem assim do nada, né? Como que vocês multiplicam a grana? Pois é. Eita. É difícil botar a escada. Basicamente, a gente terceiriza a farm de spawner. Só que tem um porém. O grande segredo pra gente conseguir lucrar nisso, é que a gente usa isso. O novo item, chamado Booster Dermazém. Que lindo, cara! Esse item, ele drop... Eita, travou. Ele dobra os drop. Então, tudo que você formar, vem em dobro. Só que ele só compensa se você tiver muito spawner. Porque ele também é muito caro pra você comprar lá no Aventureiro. Então o que a gente faz? A gente compra os spawner da galera que tem pouco. A gente pega o money da rapaziada. Investe. Farma spawner com esse booster que, por sinal, eu tenho que ativar. Eu acho que já acabou o tempo. Eu tava esperando aqui só pra mostrar pra vocês o último que eu tenho. Mas olha, ele dura 6 horas. A gente vem aqui. Rapaziada, ele já vai farmando com o booster de novo. E daí, dessa grana, a gente tá ganhando o dobro, né? Metade, a gente vai mandar de volta pro carinha ali. Que investiu pra nós, né? Que deu o money pra comprar esse spawner. E metade vai ficar pra nós. Porque a gente foi traído, a gente tá falido. A gente precisa de grana pra se reerguer, véi. Que troço difícil esse mural, véi. O cara fez aqui uns bagulho muito louco. E eu tô tendo que copiar aqui igualzinho, pra ficar bonito. Calma aí. Esse aqui? Esse aqui? Pra cá? Pra cá? Pra cá? Outro aqui? Outro aqui? E outro aqui? E outro? Ah, sim. Aí, perfeito. Tá aqui o nosso segundo mural. A galera já tá preenchendo aqui, mano. Já foi quase uma fileira debaixo. O pessoal tá insano nos investimentos. E não tem só essa opção. Aqui em cima a gente tem a sala dos VIP. Que é investimento de stake. Não sei quem investe com criptomoedas, essas coisas. Mas basicamente você pode trancar o teu dinheiro por dias. Sei lá. Quero deixar 5 dias. Você não pode retirar antes. Até pode, né? Só que daí você vai pagar uma taxa. Mas se você quiser deixar 5 dias, você vai ganhar 200%. Ou seja, vamos ver aqui esse cara. Investiu 500 milhões. Daqui a 5 dias, a gente vai pagar pra ele 1 bilhão de money. Ele vai dobrar a grana, sem fazer porcaria nenhuma. A gente vai farmar nos spawners pra ele. Aí se você quiser aqui, o último plano, 20 dias. 1000% rapaziada. Vai multiplicar por 10. O cara aqui que deu 100, pode ser 100 milhões. Ele vai ganhar 1 bilhão daqui a 20 dias. É uma técnica assim, muito boa pra ambos os lados. Então quem quiser investir, barra loja, nerdstone, underline. Essa é apenas a primeira etapa. Agora, é a parte mais doida de tudo. Eu vou ensinar vocês como ganhar dinheiro, dando dinheiro pros outros. Que aí a gente vai vir aqui na sala da gerência. Tá escrito entrada restrita, mas é só pelo meme. Vocês entram aqui e vocês vão falar com os nossos gerentes. E eu também vou explicar ali pra eles depois. Mas basicamente, a gente vai dar 1 milhão de money pra cada um que vier aqui conversar com nós. Assim, de graça, tipo, pega aí money, tá sobrando? Não. É investimento, rapaziada. Como que você vai ganhar dinheiro, dando dinheiro? Simples. Você aí. Você aí que não joga no server, ou que tava querendo começar a jogar agora. Tu entra agora, aqui no IP, loja.redstone... Não, esse aqui é a loja. No IP, redstone.com, sem o loja. Entra aqui no rank up, dá barra loja nerdstone, sobe aqui no último terreno. Se você não tem VIP pra voar, você usa a escadinha. Chega aqui, fala com os caras que vão estar atendendo nós agora, no horário que tá saindo esse vídeo. Até mais de tardezinha. E pede 1 milhão de money. A gente vai te dar 1 milhão de money. Pra que que a gente vai te dar 1 milhão de money? Pra você ir na fazenda e multiplicar essa grana. Porque se você for começar lá com plantação, minerando, cara, isso vai demorar muito pra pegar o primeiro milhão. Sendo que isso é basicamente nada pra gente. Mas depois que você pega o primeiro milhão, aí é muito fácil. Porque você vai na fazenda, pega um fragmento, dá barra spawner, barra spawners, e compra um zumbi. Você vai gastar esse 1 milhão, né, porque você não tem VIP ali, vai dar certinho. E daí, esse zumbi, você vai vir aqui no meu plot, 4, e vai vender pra gente por 6 milhões. Isso você faz em 1 minuto, tá ligado? O teu primeiro milhão você já transforma em 6 milhões. Aí o que que você faz? Você vai lá na fazenda, clica aqui, vai lá, pega mais 6 fragmentos, compra 6 zumbis. Chega e venda aqui pra nós, já vai tá com 36 milhões. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Isso em 5 minutos de jogo. Você já vai tá podre de rico, podendo comprar um monte de ranking. E aí você só vai multiplicando e vendendo zumbi pra gente. Assim tu fica muito rico e você ajuda nós também, né, a comprar spawner. Porque o que que é a ideia? A gente vai ajudar vocês pra vocês virarem os nossos clientes. E ajudar tanto a vender spawner, como também, depois se quiser investir, né, o Monex lucrou lá com nós. Retribui o favor, fica à vontade. Até porque, mano, o spawner, olha, ontem tava 4 milhões e meio. Agora, já subiu, já tão pagando 6 milhões. E não para de subir, porque a oferta, né, tá baixa e a demanda tá muito grande. A gente já comprou 8 mil zumbi no primeiro dia do negócio ali. Eu falei pra vocês, 25 bilhões a gente já lucrou ali. A gente tá comprando zumbi do server todo e o pessoal não tá dando conta de fabricar zumbi pra nós, gente. Então, por isso que eu tô pedindo esse apelo aí pra vocês venderem o zumbi pra nós. De repente, a gente até consegue abaixar um pouquinho o preço aqui, né, voltar ao valor normal. E eu sei que você tá pensando, ah, mas NerdSony, por que que eu vou investir no teu banco, véi? Vocês foram traídos uma vez. Se alguém chegar aqui e roubar os spawner, vai falir o banco e eu vou perder todo mundo. Calma, mano, calma, relaxa. Agora, a gente tem um sistema aqui no server, que é assim, ó, barra plot set spawn. Tem um íconezinho aqui. Com isso, você ativa a proteção que só o dono do terreno vai conseguir tirar spawner. Então, a rapaziada aqui que tá farmando, eles conseguem fazer a loja, conseguem construir, conseguem botar spawner, mas eles não conseguem tirar spawner. Só eu. O único cara que pode tirar os spawner aqui do plot sou eu. Então, pode ficar tranquilo, totalmente suave. O que que foi, cara? Vocês querem me vender spawner, né? Tô com fome! Eu preciso de comer, pô! Olha, eu adoraria comprar, véi, só que tem um problema. Eu tô falido. Os caras me vendeu tantos spawner que eu tô sem grana. Eu até gastei a grana, né, que a gente tava guardando ali pra upar o rank up. Eu poderia muito bem ter upado de rank agora. Eu já tenho o tempo ali, os cinco dias. Eu tinha o money, só que devido a esse imprevisto, o nosso rank up vai ter que esperar. Senão eu já estaria aqui no rank noturno, véi. Tudo bem que agora tem novos rank, né? Então esse aqui não é mais o penúltimo, é o ranking do meio. Mas assim, ó. Os próximos rank aqui, como eu disse, não vai precisar só de money. Você vai ter que ter mob coins e fragmentos de rank up. E muito mais tempo online. Então tá tranquilo. A gente continua upando os rankings depois. Eu só fico pensando o cara que tava no ranking só, né, véi? Cara, aí, zero, eu, server, tô no último ranking. Aí chega o Falec e fala... Aí, ó, bro, mais cinco rankings pra topar. Ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo. Todo mundo é contra eu. Sei lá, o cara já não tinha mais o que fazer, agora ele tem. E aqui, ó, vocês podem ver que tá assumindo placa, mas é porque o pessoal tá retirando a grana, entendeu? Esse aqui é tipo o livro contábil do nosso banco. E ele tá aberto pra todo mundo. É tipo uma blockchain mesmo. Qualquer um consegue vir aqui ver quem investiu e quanto. E se você duvida que o banco é confiável, ó. Pega um cara aqui e manda até o nele e pergunta se o valor não tá correto, se a data não tá certa. É tudo direitinho, véi. Se quer sacar o money, a gente devolve. Até mesmo se você quiser sacar antes da hora, a gente devolve. Só que daí você vai ter que pagar uma multinha ali, né, dos 15%. Mas se você deixar bastante tempo, você vai lucrando e ganhando grana. Aí é isso, véi. Então o que que você faz? Entra aqui, pede um milhão e vai lá formar. Junta grana, investe no nosso banco e consegue muito money. Depois o que que você vai fazer? Se você vai upar em ranking, se você vai comprar em armadura, aí é problema teu. Nossa. Se você até quiser vender os spawners pra outro cara aí, pra concorrência, cara, fica à vontade. Mas a gente tá fazendo isso aí de bom favor pra vocês, pra ajudar o iniciante que quer começar a jogar agora. E também porque a gente precisa, né. Nós fomos falidos, a gente tinha 20 mil zumbis. Olha, já estamos recuperando, estamos quase na metade. E tá dropando igual os 20 mil, né. Porque se você for ver, tá com bônus drop agora. Então tá dropando como se fosse 16 mil e meio. Quer ver só? Uma matadinha aqui no zumbi, a gente vende. Olha a grana aqui. 3 milhões. Já dá pra comprar meio spawner. E é isso, rapaziada. É marketing puro, véi. Quando você pensa que o NerdSony não pode se superar. Que o plot dele já tá lotado. Que não tem mais espaço. O cara me aparece com um banco, véi. O primeiro e único banco do server. Eu acho que ninguém mais vai fazer... Não, vamos tentar fazer, vamos. Mas desse tamanho aqui, não. Porque o segredo do banco, véi, é transmitir a confiança. E você olha um bagulho desse e fala... Opa, olha, só tem até os candles bonitinhos aqui nas paredes, véi. Sabe aqueles negócios de investidor? Então, é diferente de você chegar aqui numa barraca de um Zezinho. Falar pra ele, ó... Ô carinha, me manda um bilhão aí que depois eu te dou o dobro. Você vai confiar na barraca do Zezinho aqui da esquina? Não vai, né? Então é isso, rapaziada. Chega aí, investe no nosso banco. Chega aqui e fala com o gerente que a gente tá dando um milhão pra cada player que tá começando agora no server. Talvez eles façam algumas perguntas. Só pra ter certeza que você não é malandro, né? Querendo ganhar dinheiro grátis. Mas nem compensa, até porque... Se você entrar duas vezes na fila, você vai levar mais tempo do que se você fosse na fazenda e pegasse um fragmento e vendesse pra nós. Você ia conseguir money muito mais rápido. Então, um milhão compensa. O primeiro milhão. Depois, deixa pros outros ali. Vamos fazer um negócio aqui bem da hora, pra vocês ganharem bastante grana aí o pá de ranking. Até porque o último ranking aqui, o Falec falou lá abertamente. Os três primeiros que upar, que zerarem o server, agora sim. Esses caras vão ganhar um valor em dinheiro real, véi. Não tô falando de Minecraft, não tô falando de cash. Dinheiro na vida real, mano. Então, bora upar esses rankings aí. A gente vai conseguir a grana, recuperar os spawners primeiro. Depois, vou tentar upar também. E é isso, mano. Quando você pensa que tá tudo perdido e acabou, na verdade só tá começando. Então, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. E é nóis. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu, falando aí. Tchau! E aí